Olá, seja muito bem-vindo. O Link Espírito Santo, edição especial, está no ar com os fatos que marcaram a semana aqui no Estado. E na semana de luta e combate à violência contra a mulher, são criadas novas regras da Lei Maria da Penha. Profissionais apostam na qualificação para conquistar melhores oportunidades de trabalho. Cientistas da Universidade Federal do Espírito Santo e técnicos da Embraer testam o primeiro avião autônomo do mundo. E você também vai ficar por dentro do que foi destaque em outras regiões do Estado. Isso e muito mais, agora, no Link Espírito Santo. Eu sou Jadina Duque e você está na Record News. A gente abre o link de hoje falando sobre a luta e combate à violência contra a mulher. Mesmo com alguns avanços, os números da violência ainda são alarmantes. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma mudança em dois pontos da Lei Maria da Penha. O projeto de lei alterou dois artigos da Lei Maria da Penha relacionados à posse e ao porte de armas de fogo pelo agressor. Quem explica o que muda nos trabalhos da polícia é a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A alteração agora é que a pergunta é ser feita se ele tem ou não registro e nós deveremos verificar em banco de dados se há registro de posse e porte. Verificando, sem caso positivo, que esse autor tem, caberá a nós incluir essa informação nos autos, nós encaminharemos essa informação ao juiz da vara. E ao juiz caberá determinar a apreensão imediata dessa arma de fogo, mesmo sendo arma regular. Mesmo sendo uma ferramenta importante, a nova legislação não muda muito o trabalho da polícia. Eu não poderei entrar na casa de seu João se ele tem uma arma registrada para pegar essa arma. O juiz vai precisar determinar a apreensão imediata e caberá à polícia cumprir a diligência. Até porque, de acordo com a delegada, os casos de violência contra a mulher que envolvem o uso de arma de fogo são a minoria. A hora das ocorrências não envolvem arma de fogo. Quando tem arma de fogo, ela costuma ser irregular. São pessoas que possuem a arma, mas não tem o registro de posse e porte. Armas irregulares mesmo. E como eu disse anteriormente, nós já tínhamos a cautela de providenciar o pedido de busca e apreensão. Além dessas mudanças, foi aprovado outro projeto de lei, também ligado à Lei Maria da Penha. Esse determina que os filhos das mulheres atingidas por violência doméstica tenham direito à escola próxima de casa, como explica a procuradora do Ministério Público Estadual. Quando essa mulher muda de município, devido à agressão sofrida por ela e indiretamente sofrida por sua criança, para nova matrícula, matrícula em outro lugar. Haverá o sigilo, sigilo dos dados, sigilo de onde é essa escola. Então, há dados, nós temos dados, então, que vão dar maior tranquilidade para essa mãe, para essa mulher em situação de violência. De acordo com a procuradora, os dois projetos de lei tratam de medidas que já existiam. Eles só vieram consolidar o trabalho que já estava sendo feito. Ela vem trazer um esclarecimento, quer dizer, não há dúvida mais nenhuma. Não vai se usar o princípio da analogia de casos semelhantes e tal, essa possibilidade. Então, nós já teremos uma abertura maior. Então, é sim uma proteção, né? O presidente da República fez bem, obviamente, em sancionar essa lei. Essa lei é mais uma alternativa que soma no combate à violência contra a mulher. Mas a delegada explica que ela não é a única alternativa. Não basta só prender os suspeitos ou apreender uma arma. Necessário, segundo a delegada, é educação. Ensinar para a criança desde pequenininha, na escola, que a violência contra a mulher é errada e é crime. Se eu não educo a criança e o adolescente que ele deve respeitar a mulher, a autonomia da mulher, o direito dela ser o que ela quiser. Se eu não educo esse menino para entender que essa mulher está se fortalecendo, eu vou gerar um conflito. E ele vai repetir o que ele viu o avô e o pai fazer. Então, isso é estrutural. Essa lógica que constrói a gente precisa ser quebrada. Isso é efetivo. E mudando de assunto, um estudo elaborado pelo Senai Nacional apontou que o Espírito Santo deverá qualificar mais de 184 mil trabalhadores em ocupações industriais até o ano de 2023. A qualificação tem sido a aposta de muitos profissionais que desejam ingressar ou melhorar sua colocação no mercado de trabalho. Conceitos como conectividade, inteligência artificial e big data são parte da indústria 4.0 e cada vez mais estarão presentes na rotina de milhões de trabalhadores. Esse é um novo jeito de produzir, com menos recursos, tecnologia e mais eficácia. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, essa famosa indústria 4.0, onde demanda de profissionais, novas competências, novas qualificações, esse mercado que busca a inovação. As indústrias estão passando por uma fase de inovação, elas têm que inovar, elas têm que se adaptar a esse novo modelo de trabalho. De acordo com o estudo do Serviço Nacional de Aprendizado, o Senai, a demanda por formação técnica será maior nas áreas que podem atender a diversos segmentos, como metal mecânica, energia, telecomunicações, logística e transporte e informática. O futuro do trabalho na indústria vai exigir novas habilidades e para isso é necessário se qualificar. O mapa do trabalho industrial elaborado pelo Senai mostra que aqui no Espírito Santo, mais de 180 mil profissionais vão ter que se qualificar até 2023. A gente tem cursos técnicos, qualificação e aperfeiçoamento para atender essa nova demanda. E o Senai vem se estruturando para isso, realizando estudos, pesquisando mercado para que a gente se adeque a essa nova demanda. E o mapa do trabalho industrial, ele é ferramenta essencial para que a gente possa olhar para esse futuro, olhar para onde as profissões estão apontando, para que a gente adeque o nosso portfólio a essa nova demanda. Nessa turma do Senai na Serra, os aprendizes têm a oportunidade de se prepararem para lidar com as transformações do mercado de trabalho. É muito oportuno que as empresas, nem só a empresa, mas as próprias pessoas procurem para fazer essa formação. Porque o mercado vai absorver as pessoas desde que elas estejam preparadas para isso. O Marcos está fazendo curso de torneiro mecânico. Espera que a profissão ajude no crescimento profissional. Eu espero que lá na frente, quando eu terminar, conseguir terminar o meu estudo, que eu estou cursando o segundo ano, eu possa achar uma vaga na área, em alguma empresa, quem sabe na minha própria empresa, onde eu estou hoje. O Xará dele também tem planos com o que ele aprende aqui. O curso para mim é a porta de entrada, porque eu quero me formar como engenheiro de aviação. E aí eu acredito que com o curso eu posso chegar àquilo que eu espero, entendeu? Trabalhar na Embraer, na Airbus, alguma empresa grande nessa área. E olha só essa informação. Mais de 700 mil capixabas estão acima do peso. Especialistas alertam que problemas com alimentação, saúde, emocional e hormonal estão entre as principais causas que levam ao excesso de peso. Quem vê o Marcos na academia em plena forma pode nem imaginar, mas há um ano ele chegou a pesar 120 quilos. E os reflexos do excesso de peso não se restringiam ao espelho. Problema de coluna, pressão alta, e aí até por orientação do ortopedista, por causa do problema da coluna, e do cardiologista por causa da pressão alta. E foi quando esses problemas se agravaram que o Marcos decidiu que era hora de mudar de hábitos. Ele procurou ajuda profissional e teve que passar por uma cirurgia bariátrica. E aí eles me deram a opção de fazer a bariátrica, não até tanto por causa do peso em si, mas por causa do problema de coluna, para aliviar o problema de coluna. E aí, nessa nova fase aí, eu vim perder os 30 quilos. E agora aqui na academia é para criar um pouco de massa muscular, né, porque agora tem que fortalecer a musculatura da coluna. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 700 mil capixabas estão acima do peso. E esse número que cresce a cada ano já representa 20% da população do estado. A obesidade é uma doença séria e que pode desencadear uma série de transtornos que reduzem a qualidade de vida da população. Sinais de excesso de cansaço, irritabilidade, insônia, falta de concentração, falta de libido. Isso realmente está indicando que esse paciente não está legal, está acima do peso e não está com uma boa saúde. Mas é importante que, assim como o Marcos, quem está precisando emagrecer, faça isso de forma saudável, sempre com acompanhamento profissional, para evitar problemas maiores. É importantíssimo, toda vez que for fazer algum tipo de exercício físico, ter um profissional de educação física ao lado, para ter orientação correta, para evitar lesões e potencializar o resultado que a pessoa quer ter. Não adianta falar uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta... Não existe isso. A dieta tem que ser feita para aquele indivíduo. Então cada um tem uma necessidade individual, biológica, bioquímica. E isso acompanhado de um nutricionista, é claro. E o Marcos não se arrepende da vida que deixou para trás. Feliz e saudável, ele conta dos ganhos na sua qualidade de vida. A disposição é outra. Você vem numa reeducação alimentar, que tipo assim, te dá mais disposição, te dá mais saúde em si, né? Então foi muito bom. Então vamos sair do sedentarismo, vamos praticar alguma atividade física, que isso vai mudar esse quadro urgentemente, né? E o link vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos mostrar que os cientistas da UFIS e os técnicos da Embraer testaram o primeiro avião autônomo do mundo. É um instante só. A Embraer realizou o primeiro teste de uma aeronave autônoma no Brasil. Trata-se de um jato Legacy 500, que consegue fazer sozinho a operação de taxiamento, percorrendo a pista de um aeroporto sem nenhuma interferência humana. O teste com o Legacy 500 da Embraer foi realizado em agosto e divulgado na última terça-feira. A aeronave adaptada percorreu a pista de decolagem, a área de táxi e o pátio do aeródromo de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, de forma totalmente independente, sem a interferência humana. A façanha bem-sucedida foi a primeira no mundo. Um piloto esteve na cabine durante o teste, apenas por segurança. A tecnologia utilizada no avião foi desenvolvida pelo Laboratório de Computação de Alto Desempenho da Universidade Federal do Espírito Santo. O sistema utiliza sensores a laser, GPS e câmeras. Esse equipamento aqui, ele vai girando, ele gira bem rápido, 20 vezes por segundo, atirando raios lasers e medindo as distâncias. E aí, com isso, você consegue construir uma imagem do mundo à volta, 360 graus, muito rápida, que o nosso software usa essa imagem para poder constituir essa percepção do robô do mundo externo. A equipe do laboratório é formada por 15 professores e estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Informática. A mesma tecnologia já foi utilizada pelos pesquisadores na criação de um carro autônomo da UFES. Em 2017, o veículo fez uma viagem de 74 quilômetros, entre Vitória e Guarapari. A diferença entre um trabalho e o outro foi o tempo. Para fazer o carro autônomo andar, foram precisos 10 anos de pesquisa. Já para adaptar a tecnologia desenvolvida aqui no Laboratório de Computação de Alto Desempenho ao avião da Embraer, o tempo foi menor, 10 meses. Conversando com engenheiros da Embraer, se eu disse a ideia, vamos fazer um avião autônomo? Aí, nós começamos a trabalhar num projeto, a quatro mãos, e aí, finalmente, a gente conseguiu escrever esse projeto, que começou há cerca de 10 meses. E, nesse período, a gente conseguiu transformar um avião Legacy 500, um avião a jato de passageiros, em um avião autônomo. A Embraer investiu R$ 500 mil no projeto e outros milhões na adaptação do avião. Foi muito custoso o esforço da Embraer para poder fazer as alterações no avião, para poder adaptar a ele o nosso software e o nosso hardware. Aí, cabos tiveram que sair dela e entrar dentro do avião até chegar no nosso computador. Para o nosso computador receber esses dados e fazer essa construção da imagem interna do mundo externo. A tecnologia, genuinamente capixaba, é motivo de orgulho para os pesquisadores. O trabalho duro, a visão a longo alcance da coordenação, nos proporciona chegar no lugar onde eu não imaginava que nós chegaríamos. Então, estou muito orgulhosa de ver o fruto do nosso trabalho. O professor espera levar a pesquisa desenvolvida de forma pioneira na UFIS para outros ares. A Embraer está com um projeto magnífico, que eles chamam de E-Vetol, que é um veículo elétrico que é capaz de levantar voo e pousar verticalmente. E se você tivesse, por exemplo, esse veículo da Embraer, que você vai ali na Praia de Cambori, paga um ticket, aí você entra nele, ele levanta verticalmente, aí sai voando em alta velocidade, horizontalmente, e chegando lá, ele desce verticalmente de novo, nisso que a gente chama de vertiporte. O sonho nosso é participar dessa nova aventura com a Embraer. Ainda faltam muitos testes até levantar voo desta aeronave, comandada apenas por um computador. Mas já é uma grande conquista. O projeto conta com a participação da Universidade Federal do Espírito Santo, que já desenvolve pesquisas sobre carros autônomos há mais de 10 anos. E mudando de assunto, segundo o Instituto Nacional do Câncer, no próximo ano, mais de 60 mil mulheres terão câncer de mama no Brasil. Hoje você vai conhecer a história da Marcela. Ela venceu o câncer e agora ajuda outras mulheres que recebem o diagnóstico da doença. Foi fazendo o autoexame em casa que a Marcela percebeu que havia algo diferente com ela. Exatamente há um ano e um mês atrás, fazendo autoexame em casa, deitada, eu observei que tinha um nódulo, que me assustou um pouquinho. Mãe de dois adolescentes, o diagnóstico transformou a forma dela enxergar a vida. Comecei a ver isso do lado bom, quando observei que havia muitas outras mulheres em situações como a minha ou pior que a minha. A gente precisa ter um porquê viver, né? Eu sempre falo em palestras assim, procure o seu porquê, para quê, né? Qual é o seu legado, qual é o seu objetivo nesse mundo? E aí isso te faz, te fortalece, né? O que você tem que fazer, o caminho que você tem que galgar, né? Durante o tratamento, ela passou a se inspirar na luta de outras mulheres que também enfrentaram o câncer. Fiz o corte total do cabelo e eu comecei a entender que, de alguma forma, eu podia estimular outras mulheres a se amar como elas são e com o momento que elas estavam vivendo, né? Porque, apesar de o lenço parecer uma coisa simples, muitos não conseguem ter o lenço ou não conseguem amarrar, entendeu? Então, eu comecei a chegar no hospital, mesmo porque a gente estando careca, a cabeça dói, né? O frio faz com que doa e eu chegava no hospital com o lenço e tirava em homenagem a ela, sabe? Para que elas pudessem me ver, né? E se sentir bem, feliz de me ver carequinha, né? De alguma forma, eu fui estimulando, fui me tornando, de certa forma, uma referência para elas. Hoje, curada, depois de tudo o que passou, a Marcela pensa nos sonhos e no legado que ela quer deixar para os filhos e também para as pessoas à sua volta. A gente deve observar o que você tem feito, qual é o rastro que você tem deixado. Sabe, o que as pessoas olham para você, o que elas dizem de você. Eu penso assim, se eu morresse, né, nesse um ano, o que as pessoas diriam da Marcela? Eu sempre pensei isso e isso começou a ser algo muito mais vivo dentro de mim. E o que é o legado, né? Eu sempre pensei, assim, em trabalhar com serviço social, com trabalho beneficente. E hoje, de alguma forma, estou trabalhando, né? Já estou entrando com um projeto bacana, né? Com parceria com alguns amigos, né? Que é sobre doações de lenços, tocas. Me tornei uma mulher mais forte, uma mulher que ainda observa, observa ainda mais as pessoas que estão à volta. Já observava, mas hoje observo mais e quero fazer mais. Mesmo com tanta força e determinação, a história da Marcela só teve um final feliz por causa do diagnóstico precoce. No próximo ano, 60 mil novos casos de câncer de mama vão surgir aqui no Brasil. E por isso, é tão importante fazer o autoexame. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, estão previstos 60 mil casos novos ano. Ou seja, 60 mil mulheres por ano vão ter câncer de mama. Você fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, porque com isso você consegue até 95% de câncer de cura das doenças. O médico diz ainda que hábitos saudáveis podem ajudar na prevenção do câncer. Existem alguns fatores que a gente observa na população. Mulheres, por exemplo, mais obesas, que fazem dieta mais gordurosa, que fumam, que têm filhos mais tarde, que fazem reposição hormonal, que não praticam exercícios físicos. Essas mulheres estão mais propensas. Acontece mais câncer nesse grupo de mulheres do que as que têm uma vida mais saudável, que não fumam e que não fazem reposição hormonal. Bem, o link Espírito Santo vai para um rápido intervalo e na volta a gente fica por dentro do que foi destaque em outras regiões do Estado. É um instante só, eu volto já. A Rede Sim reuniu profissionais de imprensa e do mercado esta semana em sua sede aqui em Vitória para apresentar as novidades da sua programação. Confira. O encontro nos estúdios da Rede Sim reuniu profissionais de toda a imprensa e do marketing capixabas para apresentar as novidades da rede em 2019 e as perspectivas de novos projetos para 2020. É uma alegria estar fazendo parte desse momento em que a rede está se reinventando, está acompanhando as mudanças do mercado, lançando nova programação, a gente podendo conhecer esse cenário aqui com várias possibilidades de novos programas. Então vocês estão de parabéns. Parabéns. É super importante você ter uma TV que tem uma cobertura como a TV Sim tem. O Espírito Santo está em pleno crescimento, o país cresce, a comunicação mudou, a forma de comunicação mudou e a Rede Sim hoje é a TV que mais tem condições de ofertar isso para o Estado. E o capixaba precisa disso, o capixaba quer isso. Então eu acredito que esse é o momento e que nós precisamos investir também nisso. Entre os convidados, importantes agentes do serviço público enfatizaram a importância do papel social da Rede Sim para a população capixaba. Os veículos da rede, como o portal, as rádios, a TV, a Record News, são muito importantes na divulgação das ações da Prefeitura e de serviços que são úteis para a sociedade e que os moradores precisam conhecer. E nós estamos atentos ao crescimento da rede, nós estamos acompanhando e investindo. A TV Sim tem um diferencial, porque quando você quer ver notícias sobre o esporte capixaba, você vê na TV Sim. A TV Sim está em todo o Estado do Espírito Santo e aí, às vezes, as pessoas não querem ver notícias nacionais, querem ver notícias do Estado. Então isso ajuda muito, apoia o nosso esporte. O diretor-geral do Grupo Sim falou sobre a importância de uma programação regionalizada e com foco no que é produzido no Estado. A rede Sim é pioneira nisso, desde os primórdios, começando no interior do Estado e agora com a sede na capital, a cabeça de rede aqui. Então a gente fica muito feliz de estar dando continuidade nisso tudo, de estar incentivando todo o território do Espírito Santo nisso tudo, porque isso é um compromisso que a gente tem com o Espírito Santo. Isso foi passado de gerações para a gente, de pai para filho. Então a gente tem todo esse olhar voltado, tanto para a agricultura, quanto o esporte, quanto a questão social, que eu acho que é muito importante. Mesmo em tempos de crise, a rede Sim mantém os investimentos para produzir uma comunicação cada vez melhor para o público capixaba. Com a globalização, com a tecnologia e nisso tudo, as empresas têm que se reinventar para estar levando o que há de melhor no mercado e o que há de melhor informação para todo o Estado do Espírito Santo. Todo negócio precisa de reestruturação, de estar trazendo mais tecnologia, de mão de obra qualificada. E isso nos deixa muito felizes porque estamos levando algo melhor para o Estado, para todos os municípios que estão presentes com a nossa bandeira, com a nossa marca. O Grupo Sim é o maior conglomerado de mídia do Espírito Santo, com cobertura em 95% do Estado. Ele é composto por uma afiliada da Record News, o maior canal aberto de notícias do país, e uma rede de televisão regional. O Grupo Sim também tem a maior cadeia de rádios do Espírito Santo, formada pela Sim FM e pela Transamérica. O link Espírito Santo, edição especial, faz uma homenagem ao dia das crianças. Ser criança é a melhor coisa da vida, é achar que o mundo é feito de fantasias, é acreditar num mundo de amor, cor de rosa, cheio de picolé e pipoca. E é deixando as crianças serem crianças que construímos um mundo melhor. Neste dia das crianças, deixe o celular de lado, vá explorar a cidade, andar de bicicleta, nadar na piscina, se lambuzar com picolé e sorvete. Ah, que delícia essa criança! As imagens aí são da festa dos alunos da escola São Domingos, que durante esta semana recebeu os alunos com festa. E também da turminha do judô da Academia Lenus, que tiveram comemoração antecipada. Que este Dia das Crianças seja cheio de alegria, com fantasia e muita cor. Então, feliz Dia das Crianças! O Link Espírito Santo, edição especial deste final de semana, termina aqui. A você que nos assiste, muito obrigada pela sua audiência. Mais notícias você confere no nosso jornal online, sinoticias.com.br. Record News, informação pra você crescer! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma